Aqui eu estou representando o Nathan Civil Reis Aqui eu estou fazendo um novo vídeo do canal Já se inscreve 10 mil likes nesse vídeo sobre o Free Fire Vamos ver se o meu amigo está jogando Eu vou mandar vários vídeos do meu canal Estou mandando 500 vídeos 6, 2, 3, 4 Não, pera ele, não é esse não Se esse sabe do meu Então, bora para o vídeo Eu quero que eu estou indo de novo de novo do meu canal Vou colocar a parte de baixo. Ok. Vou colocar a parte de baixo. Ok. E aí E aí E aí Farid E aí, gente, fica clicando porque demora muito mil. E aí, gente, fica clicando. E aí, gente. E aí, gente, fica clicando. E aí, gente. 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 E aí, gente.